Piscina Jundiaí, seu lazer o ano todo. Olá, pessoal! Mais um Estilo no Ar. Na semana passada, nós estivemos aqui na festa da UPA para mostrar a Motorhome Soul, que foi fantástica. A gente resolveu continuar no programa de hoje, mostrando as atrações que a Motorhome Soul trouxe para Jundiaí. Motorhome, para quem não sabe, é um estilo de viajar, que não é um trailer, é um chassi só, é quando a sua casa está em cima da máquina, você pega a sua casa e viaja. Mas aqui tem outras coisas também, como esse Superbug, é isso? Isabela, que show que é esse Superbug e eu me apaixonei por ele. Maravilhoso, né? A fabricação é nacional? Isso, é nacional, é em Curitiba. Curitiba? E ele custa muito caro? Não, assim, mais ou menos, né? Quanto ele custa? Vou falar o preço. 58 mil. 58 mil? Isso. Mas ele é lindo, ele tem alguma coisa de especial, porque ele é chamado de Superbug. Ele é para a praia, para esse tipo de ambiente? Exatamente. E ele também comporta umas duas pessoas atrás, né? Confortável. Isso, tem as capotas que dá para você cumprir o carro também. Ah, dá para fechar também. Isso. E a pessoa de trás vai no nível mais alto, que é bacana. Exatamente. Ela segura aqui nessa trave e vai com a visão panorâmica. Isso que é bem legal, né? Gente, é incrível. 58 mil, fabricação em Curitiba, é tudo de fibra, na verdade. É, tudo de fibra. Gente, e muito confortável. O que diferencia um pouco, olha, câmbio, molinho, uma delícia. Propaganda gratuita, porque eu me apaixonei, fiquei interessadíssimo, levar um para a Ilha Bela e ficar passeando por lá. Gostou? Isabela, obrigado. Imagina. Você é de Jundiaí ou não? Eu sou de Jundiaí mesmo. É, daqui? Você está gostando da feira? Estou adorando. Fantástica, né? Bem legal. Eu estou surpreso também. Fica aí, porque a gente vai rodar e mostrar muito mais Motorhome Show para você. Vamos passear. Obrigado, Isabela. Imagina. Vamos passear? Vamos. Olha isso. Luz de LED, televisão, uma cama de casal. Para namorar é uma ideia bem legal. Bem legal. Acho que dá para usar na cidade também. Vamos embora. Agora eu vou conhecer a história do Tarciso, que tem uma Motorhome. Que ano que é esse, Tarciso? Esse é um Motorhome 77. 77, original. Original. Você é meio pioneiro no Brasil de Motorhome, Celso? Não, acho que eu sou sonhador pioneiro, mas tem mais gente mais antiga. É muito bacana porque no programa passado a gente mostrou para o pessoal de casa o Motorhome é absolutamente moderno, com todos os acabamentos e tudo mais. E é bacana mostrar agora esse outro lado. Vamos andando porque eu queria até aquele equipamento que é seu também. Vem ver comigo, hein, gente? Tarciso, o que é aquele equipamento que está aqui? Por que um barco agora? Isso é uma canoa caissara, uma madeira de um pau só, uma canoa de 170 anos. De um pau só? Isso era uma árvore única? Árvore única. Esculpida e que virou essa canoa? É. E você adquiriu essa canoa? Essa canoa está comigo há 25 anos. Eu levei 10 anos restaurando ela e tenho registro dela, inclusive da Marinha, do ano de 1940. Quantos anos ela tem? 170 anos. Meu Deus do céu! E você tem se aventurado agora, além do Motorhome, com ela também fazendo passeios pelo Brasil, é isso? Já desci o rio Tietê, hidrovia Tietê-Paraná, foi até o Mato Grosso e agora, no final do próximo ano, nós estamos organizando a descida do rio São Francisco. O rio São Francisco. 1.410 quilômetros navegados. Que delícia esse espírito de aventura, né? Se a gente puder passar alguma coisa para você que está em casa, sentado no sofá, confortável, né? Pensando num estilo de vida diferente, está aqui. Está aqui mais uma história para a gente e que é o modelo Boa Viagem para você. Se você quiser que o Casa Brasil vai junto, você chama a gente que a gente vai, porque a gente adora passear. Prazer em conhecê-lo. Estou convidado. Muito obrigado. Prazer. Obrigado. Vamos passear. Novo estilo de vida para você. Vai com a gente. Vamos lá. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho